Parei Parei E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem e hoje choro seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto e sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha flor divina Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha flor divina Minha flor divina Minha flor divina Minha joven Minha filina Minha hegem Minha old eşofren Minhafur Minha her fé Minha me Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do lar Ela vale mais para mim Que o céu, que a terra, que o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Das mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, eu caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse, eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Das mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, eu caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse, eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, eu caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse, eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Se eu pudesse, eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Andei por todos os jardins Procurando uma flor pra te ofertar Em lugar algum eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Esta flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe Que só nasce no jardim dos corações Enfeita nossos sonhos Perfuma nossa ilusão Flor de vina que suponho Faz milagres em oração Neste dia de carinho Quero sentir lá no peito E neve brilhando a minha alma Flor mamãe, amor perfeito Ninguém sabia onde estava Esta flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe Ela se chama flor mamãe Que só nasce no jardim dos corações Enfeita nossos sonhos Perfuma nossa ilusão Flor de vina que suponho Faz milagre em oração Neste dia de carinho Quero sentir lá no peito E neve brilhando a minha alma Flor mamãe, amor perfeito Minha mãezinha querida Mãezinha do coração Te adorarei toda vida Com grande emoção És tua maestra, valsinha Fugge a minha inspiração Canto, querida mãezinha A tua canção Alegria com prazer Com a grande emoção Neste dia Te dizer Com muito amor E afeição Oh, minha mãe Minha santa querida És o tesouro Que eu tenho na vida Eu te ofereço Esta linda canção Mãezinha do coração 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 Eu te ofereço Mãezinha do coração 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 Sua mão e a voz cansada falhar Ao me fazer um carinho, mamãe Numa canção de nina Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Mamãe Sou pra você que eu cantarei E agora Mamãe A solidão foi para sempre embora Estas palavras de amor Que digo nesta canção Tenho a mãecinha querida Nasce do meu coração Mamãe A chama viva que me aquece é você Toda a minha vida Eu só desejo ao seu lado viver 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 Oh mamãe Oh mamãe Estou sofrendo tão só Eu era tão pequenina Quando mamãe me deixou Nas ruas Nas ruas fiquei vagando Tentando encontrar o amor Ninguém 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 não me acolhia Sofrendo tão só Sofrendo tão só A minha fome crescendo Meu drama ficando maior A noite exposta ao frio De dia exposta ao sol De dia exposta ao sol Mamãe Mamãe Estou sofrendo tão só Vou realizar Vou realizar o meu sonho E num convento ingressar Eu vou seguir a irmã doce E da pobreza cuidar Também cuidar Também cuidar de mamãe Se um dia eu a encontrar Ela não quis me dar seu amor Mas eu tenho muito amor pra lhe dar Oh mamãe De mim ninguém tem dó Oh mamãe Estou sofrendo tão só Oh mamãe De mim ninguém tem dó Oh mamãe Estou sofrendo tão só Oh mamãe Fiquei sabendo Por boca da vizinha Que a senhora várias vezes tomou remédio E pedindo que eu viesse ao mando Oh mamãe Mas graças a Deus Consegui nascer Já estou grandinha Já sei ler e escrever Oh mamãe E um dia você alguém na vida De mim ninguém tem dó É dever de todos os filhos cuidar dos seus pais Oh mamãe Estou sofrendo tão só Oh mamãe Estou sofrendo tão só Oh mamãe E também minha mãe E também minha mãe Eu me ofereço inteiramente Toda voz E em prova E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagra-vos meus olhos Meus ouvidos Minha boca Todo o que sou Todo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho E propriedade Vossa mãe Como filho E propriedade Vossa mãe Música Ó minha senhora Ó minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Hoje vos dou Meu coração Consagra-vos meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho E propriedade Vossa mãe Como filho E propriedade Vossa mãe Incomparável Mãe Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho Como filho E propriedade Vossa mãe Como filho E propriedade Vossa mãe 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 Perdi Perdi-me Queimada Morreu Morte Triste Dolorita Que fez a minha mães Linha Dar o adeus Da despedida Vinha vindo da escola Quando de longe Avistei Um rancho Que nós morava Cheio de gente encontrei Antes que alguém Me dissesse Eu logo imaginei Que o caos Era de morte Da mãezinha Que eu amei Seguiu no carro de boi Aquele preto caixão Ao ladeu ia chorando A triste separação Ao entrar no campo santo Foi maior a exclamação Jogaram com terra fria Minha mãe do coração Dali eu saí chorando Por mãos estranhos levado Mas não levou nem dois meses No mundo fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por esse mundo jogado Com nove anos apenas Por esse mundo jogado Passei fome Passei frio Por esse mundo perdido Quando mamãe era viva Me disse filho querido Pra não rouba, não matar Não feri sem ser ferido Descanse em paz Minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha É teu vulto Recebas uma oração Desse filho Que é teu fruto Que dentro do peito Traz O seu sentimento oculto Desde nove anos Tenho O meu coração De luto Desde nove anos Tenho O meu coração De luto Cobra-me com teu manto de amor Guarda-me na paz Desse olhar Cumpra minhas feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficarem mágoas em mim Mãe tira do meu coração E aqueles que eu vi sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia Me alivia o peso da cruz E teceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim A cura do corpo Me alivia a nós Vossas mãos Vou ver com nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim No dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filha vem cá Passou a mão Passou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você foi Eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece Parece que ela conhecia Cada pedra Que ele queria pôr E sempre ao lado Do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu E ela disse assim Minha filha Vá com Deus Que este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar Por o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar Estou aqui, mamãe querida Para falar das mães que estão no céu E quem tiver ainda a sua mamãe Passa por ela tudo o que puder Mas como dói um coração De um filho que não tem mais mãe Já vi homem muito forte Chorando sua própria sorte Por perca de sua mãe Como dói um coração De um filho que não tem mais Como dói um coração De um filho que não tem mais A mãe é o símbolo perfeito Nossa querida e nosso grande amor Seu filho nunca tem defeitos São obras-primas dos seus sonhos Mas quando chegou o grande dia E o mundo inteiro se transforma Filho chora sua morte Se entrega sua própria sorte Dizendo adeus, mamãe Como dói um coração De um filho que não tem mais De um filho que não tem mais Como dói um coração De um filho que não tem mais Adeus, mamãe Adeus, mamãe Adeus, mamãe Mãezinha querida do meu coração Obrigada minha filha, Andréia, a estrelinha dos teclados Pela homenagem que você me faz E faz todas as mãezinhas do mundo inteiro Que Deus abençoe a todos, obrigada Quanta saudade eu sinto da nossa casinha Bem pertinho da pracinha, da matriz lá do lugar Ainda criança eu vibrava de alegria Ouvindo a melodia dos sinos a tocar Quanta saudade das fogueiras de São João Dos arvoreitos enfeitados de balão Daquela gente no mesmo chão feliz rezando E a bandinha tocando No final da construção E aos domingos levantava bem cedinho Mexia o meu terninho e corria pra cabena Rezava apenas uma ave marinha Mas o que eu queria era ficar pertinho dela Quanta saudade das gangorras de cipó Quando escondia os chinelos da vovó Da escolinha 9816 Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Quanta saudade das fogueiras de São João Os arvoreitos enfeitados de balão Daquela gente no mesmo chão feliz rezando E a bandinha tocando No final da construção E aos domingos levantava bem cedinho Mexia o meu terninho e corria pra cabela Rezava apenas uma ave marinha Mas o que eu queria era ficar pertinho dela Quanta saudade das gangorras de cipó Quando escondia os chinelos da vovó Da escolinha 9816 Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus como eu queria Ser criança outra vez Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Eu tive um sonho esta noite Que lá do céu me chegou Com uma cartinha pra mim Que minha mãezinha mandou No meu coração de luto Ela muito me falou Minha filha não chores mais Esqueça o que já passou Conheci a letra dela Na carta escrita pra mim Escute quem está me ouvindo A carta dizia assim Minha filha não chores mais Eu estou muito feliz Estou junto de Deus Porque assim Ele quis Não chores mais minha filha Deus é bom e soube o que fez Mais tarde Mais tarde no reino da glória Nos veremos outra vez Minha filha eu te amo tanto Escuta bem o que eu digo Embora tu não me vejas Estarei sempre contigo Minha filha enfrente a vida Prossiga sem vacilar Reze bastante pra Deus Só Ele pode te ajudar Mais uma vez eu te peço Minha filha não chores mais Teu pai também está aqui Deus sempre sabe o que faz Agora filha querida Esta carta chega ao fim Agradeço as orações Que tens rezado por mim Seja uma verdadeira mulher Assim como tua mãe foi Adeus minha querida filha E que Deus te abençoe E foi assim meus amigos Que li a carta e sonhei Obrigada querida mãezinha Agora feliz estarei O luto do meu coração A seu pedido tirei Os seus conselhos tão bons Também nunca esquecerei Prometo não chorar mais Embora eu sinta a paixão Sua carta respondo sorrindo Mãezinha do meu coração Eu estive lembrando Toda noite com ela Toda noite com ela E que começou Nosso amor tão sincero Uma noite calma de paz Numa noite calma de paz Na capela Peitinho de ti Eu sentei e fiquei Oravas com fé De louvor em Maria Juntinho contigo Também eu orei Ave Maria Eu fazendo um jeitinho Ao seu lado eu olhei Ao seu lado eu olhei E com o meu roxinho Então deparei Senti-me feliz Como nunca na vida Quando para mim O olhar cheio sorriu Aí compreendi Que nasceu o amor Olhamos pra frente E a oração prosseguiu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando saímos daquela igreja Então nos olhamos com forte vigor Sem nada dizermos Nós fomos seguindo De mãozinhas dadas Em correntes de amor Enfim nós juramos A Santa Maria De sermos pra sempre Um só do amor Ave Maria 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 Sertaneja se eu pudesse Se o papai do céu me desse Num espaço pra voar Eu corria a natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava o diadema Lá no céu pra te ofertar Onde a fonte murmureja Eu ergui a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Por assecar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza do teu pranto É mais triste quando eu canto A canção que eu te escrevi E os teus olhos nesse instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que eu já vi Sertaneja Vou embora A saudade vem agora A alegria vem depois Vou subir por estas terras Construí-la noutras serras Um rochinho pra nós dois Sertaneja Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Pra assecar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Olha a rosa na janela Sonho, sonho, sonho pequenino Se eu pudesse ser menino Eu roubava essa rosa E ofertava tudo prosa A primeira namorada E nesse pouco quase nada Eu diria o meu amor O meu amor Olha o sol fintando lento Sonho, sonho de adulto Minha voz na voz do vento Vindo em busca do teu volto E o meu venço em pedaço Só querendo teu perdão Eu me perco nos teus braços E me encontro na canção Ai, amor Eu vou morrer Buscando teu amor Ai, amor Eu vou morrer Buscando teu amor Buscando teu amor Olha o sol fintando lento Sonho, sonho de adulto Minha voz na voz do vento Vindo em busca do teu volto E o meu venço em pedaço Só querendo teu perdão Eu me perco nos teus braços E me encontro na canção Ai, amor Eu vou morrer Buscando teu amor Ai, amor Eu vou morrer Buscando teu amor 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 Obrigado.